Então, gente, boa tarde a todos, bem-vindos ao Concerto de Poesia do Instituto de Estação das Letras, que hoje traz, para a nossa alegria, uma poeta do Sul, uma poeta que eu conheço há muitos anos, não sei se são os 40 anos, não é, Maria? Muito tempo, muito tempo. Live meeting. Que é a Maria Carpe, né? Maria Carpe é uma das mais importantes poetas do Sul, do Rio Grande do Sul. Eu queria pedir que alguém fechasse o microfone. Enfim, eu não estou... Então, Camila, se puder falar, se eu não vou fechar. Fechei, fechei. É que outra pessoa falando, parece que eu não estou falando. Então, vou recomeçar. A Maria Carpe é uma das mais expressivas poetas do Rio Grande do Sul, e da poesia contemporânea, eu posso dizer que a contemporânea é uma surgida na década de 80, sendo que ela surge, ela surge já escrevendo, já na virada dos 50 anos. Nós vamos depois conversar sobre isso, né? Ela tem 18 livros publicados, vários prêmios, né? O Prêmio de Revelação de Poesia de 1990, do APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Foi patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2018. Tem traduções na Itália, na França. Livros juvenis. Além dos 18, né? Um livro juvenil que ela publicou há pouco tempo, né? E ela acaba de lançar esse livro aqui. Está lançando. Nós estamos fazendo a divulgação aqui no concerto. Olha, está ela ali, ó. A Esperança contra a Esperança. A Maria, ela gosta sempre de dizer, né? Que os orgulhos dela têm, além dos 18 livros, né? Que ela tem quatro filhos e seis netos, tá? E esse livro, esse aqui vai estar sendo lançado em Porto Alegre mesmo, no dia 27 de maio, dia que ela faz aniversário, tá? Aniversário. Então, a gente está aqui tendo a alegria de, assim... Fazendo uma espécie de preliminar, né? De apresentação do livro. E depois vocês podem... A gente deixa aqui o endereço para compra, né? Pelo site da editora, né, Maria? Depois a gente vai ver como fazer isso para colocar o site da editora. O Nuno é melhor que eu para essas coisas, viu? Então, é uma alegria estar com vocês aqui e poder trazer essa poesia, né? Que é uma poesia de uma densidade rara, né? Que ela mescla, né? Tem muito, né? De filosofia, não é? A Maria... Ela tem uma formação que talvez encaminhou ela para a leitura também de filosofia. Embora ela não seja uma filósofa, ela é formada em advocacia, foi defensora pública, né? E é poeta, cronista e ensaísta. Ela assina uma crônica semanal na Zero Hora. E volta e meia eu estou aqui lendo as crônicas da Maria. Embora a Zero Hora quase não chegue aqui. E, de resto, a poesia gaúcha quase não chegue, assim. Os contemporâneos chegam muito pouco até nós. Muito poucos. Eu conheço a poesia do Ricardo Silvestre e de outros poetas. Mas, assim, não é uma coisa que esteja no nosso cotidiano. Assim como a poesia daqui também. Muita gente, eu falo de poetas cariocas e lá no Sul as pessoas não conhecem, né? Então, tem essa... Acho que a internet vai facilitar, está facilitando esse contato, né, Nuno? Então, eu vou passar também a palavra para o Nuno Raul. Que ele é que conduz a nossa conversa. Vai ser uma conversa entre nós três e depois com o público. A gente vai abrir para as perguntas do público, tá, Maria? Tá, obrigada. Obrigada. A Maria gostaria de... Uma das curiosidades que eu tenho, eu ia transferir ela para esse início de conversa, é porque Maria, ela sempre escreveu. Ela se conhece, ela diz que estava na barriga da mãe e já escrevia. Que era uma escritura mental, né? Mas mental, espiritual, né? Mas que, na verdade, ela só publica com 50 anos o primeiro livro de poesia. Eu queria, assim, fazer, deixar essa pergunta, assim, no ar e você complementa com a tua introdução que você ia fazer. Deixo essa pergunta para a Maria responder. Quer falar? Bom, boa tarde a todo mundo, né? A todos e a todas. Obrigado aí pela presença nesse sábado chuvoso aqui do Rio de Janeiro. Não sei como está em cada região do país, né? Aqui está um clima agradabilíssimo, ameno. Eu não estou... Eu gostaria que fosse mais alto. Pode ser? Mais alto. Deixa eu ver. Está melhor agora? Agora ficou. Tá. Então, vou repetir. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela presença aqui nesse sábado chuvoso aqui do Rio de Janeiro. Aqui está uma temperatura muito amena e agradável. Não sei como é que está nas outras regiões do país. Aqui está lindo, lindo, lindo. O sol está brilhando. É que aqui o sol, quando brilha, é lindo. O céu do Rio de Janeiro é lindo. Mas ele também torra a gente. É uma temperatura do Senegal, né? Enfim. Bom, eu acho que eu vou... Eu tenho várias questões para trazer aqui. A Suzana já fez a sua apresentação, querida Maria Carpe. Se a gente fosse fazer a rigor, levaria uma hora e meia a sua apresentação, que é uma vida intensa e extensa e profunda, com muita relação, uma relação profunda com a poesia, com o direito, como disse a Suzana, com a filosofia, com muitas premiações. Só o açorianos você ganhou três vezes, pelo que eu sei. E eu só vou dar aqui de público o testemunho que eu dei antes da gente entrar, que a minha relação com a sua poesia é uma relação que começou na pós-adolescência. Foi quando eu li pela primeira vez os seus versos. E li também um pequeno ensaio, que eu não vou lembrar de quem era, sobre a sua poesia, que me encantou. Eu tinha ali pelos 15 ou 16 anos, eu acho. E, desde então, eu acompanho, assim, de algum modo, a sua produção. E, de tal forma que estar aqui tem um sentido um pouco mítico para mim, de estar conversando pela primeira vez com alguém que há 40 e poucos anos eu venho ali, de algum modo, acompanhando. Então, eu peço que você converse um pouco sobre essa questão da Suzana, que a Suzana colocou, que é fundamental, é uma questão muito interessante. E, após isso, você faz três poemas para a gente, para começar a festa. Três em três, viu, Maria? Obrigada, Nuno. Prazer. Obrigada a todos que estão presentes, meus amigos e amigas, especialmente o Ricardo, que eu conheço há tanto tempo. É uma alegria lhe revelo. Muito obrigada pela participação de todos. Eu brinquei com a Suzana, que eu sou poeta desde o ventre de minha mãe, pela sensibilidade que a gente tem de perceber o mundo e interpretá-lo. Porém, eu só me disciplinei já perto dos 40 anos. Me disciplinei como escritora. Eu digo sempre, todo mundo é convidado a ser poeta, que é a cordialidade com a vida. Nem todos precisam ser escritores de poesia, que requer muita disciplina. Então, eu me disciplinei, já com 39 anos, 38 anos. E, depois, eu aguardei, fui acumulando textos, textos na gaveta, até que, com 50 anos, eu decidi publicar meu primeiro livro, Nos Gerais da Dor, que depois eu vou ler um poema do Nos Gerais da Dor. Nos Gerais da Dor é a dor individual, a dor coletiva, e o elegido da dor, que é o testemunha perante a humanidade. Eu vou ler um poema de Nos Gerais da Dor. Ah, sim, um detalhe muito importante. Nos Gerais da Dor foi traduzido e editado na Itália. Nel dolore es confinato, pela Morlac Editore. Então, ele já foi traduzido, inclusive, na Itália. O amor não há de vestir-me do nada. Tecerá fio a fio. Da brutalidade do meu esboço, somará as dúvidas, os serzidos da pele, as vacilações, a secura, com seda, fio a fio. Tal o meu corpo glorioso começará do casulo aberto, da minha carne padecente e de sua coerência obscura. Esse é Nos Gerais da Dor, onde eu falo da dor individual, coletiva e, principalmente, do elegido da dor que a sobreviveu e que é uma testemunha perante a humanidade. Não sei se eu leio mais um outro. Acho que eu leio mais um outro dos Gerais da Dor. Só tu, amor, alta noite, sabes da minha dor. Eu, que a sofro de entorpecida, nem mais a entendo. Só tu provas e enxergas que eu sofro. Eu, de companhia constante, nem percebo o seu dardo e eu tenho nas entranhas como órgão vital. Só tu choras pelo sangue que me escorre a tanto. Eu me alegro como se fora um manancial. Leio dois, porque depois eu vou acrescentar outros. Eu quero acrescentar logo em seguida, porque é um tema do amor. Eu escrevi todo um livro chamado A Força de Não Ter Força, que é o amor. O amor é a força de não ter força. Então, eu digo, eu a canga e o amor o brilho. Eu a pedra e o amor a gema. Eu o gemido e o amor o canto. Eu o transido e o amor o vento. Eu, grão podrido do amor arboredo. Eu as cinzas, os senões, de seu alento alteando se chama. Eu ao meio, a pedaços e farpas, pondo-me inteira a sua agulha, a seu amálgama de suor e sal. Que o meu sabor é sabê-lo e o meu saber é saboreá-lo. Eu acho que eu interrompo um pouquinho para outras perguntas. Ou a Suzana vai me dizendo, se eu vou lendo seguido. Suzana, tu que me orienta. Está mudo, Suzana. Está mudo. Eu tenho um verso que diz muito respeito a mim. Depois vocês me interrompem. Eu tenho um livro, As Sombras da Vinha, que foi publicado pela Bertrand e que ganhou um prêmio especial na Casa das Américas com o voto do Tiago de Mello, que achava que As Sombras da Vinha era um livro de amor. Mas é a minha experiência. Eu fui criada embaixo dos vinhedos em Guaporé. Então, eu sei tudo sobre os vinhedos, desde a sua plantação, a sua poda, o seu cultivo, até a sagração do cálice. Então, eu falo na sombra do vinhedo. E tem esse verso que eu dedico a vocês. Quero estar rente a tudo, roçando as vísceras, cheirando os acúmulos. Quero apresentar-me com a cara e as mãos de quem acabou de fuçar as hortas em desalinho, em farpas, em suor misturado aos sucos, com manchas de frutas que não alvejam. Os cabelos emaranhados de folhas e presságio, as sardas da longa exposição à inclemência. Quero ser, da poesia, o bicho mais bravio. Puxa, obrigado. Obrigado. Você ia falar, Suzana. Você estava falando quando... Eu acho que tem uma pergunta da Mara Sena. Mara, quer falar? Não, eu estava batendo palma aqui, botei reação em vez de colocar no... Eu vi uma mãozinha ali, mas você colocou no chat, eu coloquei aqui, perdão. Eu preciso de água. Diz aí, então, água, suco, qualquer coisa que tem na geladeira. Sigo, então, é isso? Posso seguir? Bom, Maria, há uma professora que eu não consegui recordar o nome e disse uma coisa muito interessante sobre sua poesia, que ela tem uma característica temática, que ela vai se acercando do tema e vai elaborando o tema. É a Nair Tess, a professora Nair Tess, do Letras. Exatamente. Ela disse que eu sou uma professora temática. E realmente é assim. Eu gostaria que você falasse sobre isso e da sua relação com a poesia nessa perspectiva. Eu não escrevo versos avulsos. Eu me apaixono de um tema, que nem a migalha e a fome, que nem o perdão imperdoável. Eu me apaixono de um tema e eu fico girando em torno daquele tema até concluí-lo. Então, eu tenho o herói desalido, que é o herói que não tem apoio. Então, eu me apaixono é do tema. O tema é que me atrai. E aí eu fico girando em torno e escrevo todo um livro em torno de um tema. E você poderia, então, falar para a gente esses três poemas que demonstrem essa de maneira mais explícita para... Eu diria que é mais de um, dentro de uma. Todos os livros... Eu quero falar para vocês também um outro assunto muito importante. Desde pequena, eu sou apaixonada por Joana d'Arc. Desde pequena. Vi o filme da Ingrid Bergman, uma coisa linda. E me apaixonei por Joana d'Arc. Até que eu escrevi A Chama Azul, que é o poema de Joana d'Arc, que também foi editado na França por Les Arrêtes Editions, La Flamme Bré. Também foi editado na França. com a tradução da grande Helena Ferreira. Eu tenho... Vou ler dois poemas da Joana. Da Joana. Não era... Não era intenção de Joana ser Joana, mas era destino da lâmina encontrá-la. Não era intenção de Joana ser Joana, mas era fulgor da chama incendiá-la. Não era intenção da menina cortar os cabelos pelas crinas, desnudando-se da lã pela armadura. Nem o cavalo farejava o gume em suas mãos a densa saliva da neblina. Antes farejou o que restava de Boninas na pele de água, onde a inocência brilhava. Não, não era intenção da pastora do silêncio ouvir as altas vozes cardando à noite. Mas era puro do silêncio alterar-lhe as veias azuladas. Não, não era intenção de Joana interpretar as letras que nem sequer as soletrava. nem lhe apetecia ter palavras com o fogo ao pé do ouvido, mas era mendicância da escritura incendiá-la. Eu vou desenvolvendo, vou desenvolvendo, mas o pior foi o silêncio de Deus quando ela não mais ouviu. Eu tenho um poema no final, porque quando Deus não mais ouvia a voz de Deus, é porque Deus queria ouvi-la e ela alteou-se em chamas. Dentro desse mesmo aspecto, depois, mais tarde, mais tarde, eu escrevi o herói desvalido. Por exemplo, o Tiradentes era um herói desvalido, depois que a gente o homenageia. E esse também eu tive... O privilégio, para mim, é um privilégio. Também foi... Além de ser publicado pela Bertrand, ele foi traduzido por Helena Ferreira na França. E aí, até o nome que eu dei para o herói desvalido, eu acho que já é uma poesia. L'errore malgré lui. O herói, apesar dele. Porque não tinha a palavra desvalido na França. Então, o primeiro poema do herói desvalido é assim. Ei-lo! O rejeitado exímio com os membros sadios amarrados à capiça de força. Os remos presos à árvore exímio guardador da seiva. Exímio paralítico sem paralisia. Com o carimbo no rosto é a vela fugaz do pavilhão eterno. Exímio clarão de lucidez inculta. Exímio inválido. Contrapeso anal dos sensatos sobre o reboliço da credulidade a não deixar os flancos afundarem. O mar que lhe vem a garganta exímio exímio desvalido gaivota a proa eilho brótoni ramos pelos poros. Então, a minha poesia ela se exercita em paradoxos, em oxímeros, em contravenções e vai aclareando. Maria, a gente tem um pedido aqui da Lila Maia, da querida Lila, ela pede para você falar, não sei se você conseguiria fazer isso agora, o poema da página 65 do livro As Sombras da Vinha, desse livro As Sombras da Vinha. Você teria como falar esse poema agora? Mas eu teria que pegar aqui, quando você enxerga As Sombras da Vinha, você encontra? A Mariana vai ver se encontra. Então, vamos à frente. As Sombras da Vinha, porque eu não tenho os livros aqui, eu tirei das Sombras da Vinha, foi aquele que eu sei, ela vai ver, que interessante, ela tem o meu livro em mãos. enquanto o livro chega. Uma coisa também, uma questão que... Que página é? Ah, já está aí, 65. Qual é a página? 65. 65, Maria. Poema 30, não é? É. 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 A poesia não é premonitária. Os degraus para chegar à alta copa suspensa pelos ventos. Ela é a varanda sonora. Não é o prenúncio da semente, mas a semente inspirada nas uvas e medulas. não é o avançar do sol sobre as mortes e a água, mas o sol descansado com a moeda sobre as pálpebras. A poesia não é o dia seguinte, mas o sem fim, o tremor do rio no mar, o tremor do amor no rio da boca e de bússola um coração claro, obstinado, sem âncoras. Quem é que pediu? Quem é que gostou? Foi a Lila, Lila Maia. Fala aí, Lila. Fala, Lila. Fala com a gente. Ligou, Lila. Tira o som. Tira o som, Lila. Obrigada. Ó, puxa, obrigada. Eu sou tua fã, Maria. Eu, quando li esse poema... Amada, te agradeço muito. Eu é que agradeço. Eu aprendo muito lendo os teus poemas. Obrigada, Lila. Que bom que tu existe. Obrigada. Que bom que você existe, Maria. Obrigada. Esse poema é belíssimo. Ele estava aqui também. Estava na agulha aqui para eu falar esse... Todo ele, né? Mas quando ela diz assim... Porque depois a minha neta pega o livrinho lá. Ela diz assim, né? O tremor do rio no mar, o tremor do amor no rio da boca, e de bússola um coração claro, obstinado, sem âncoras. Coração claro, obstinado, sem âncora. Que maravilha. É por isso que associam, algumas pessoas associam a sua poesia a alguma coisa barroca, por conta dessa... Muita gente já falou que a minha poesia é barroca. Exatamente. Por conta dessa riqueza de imagens, desses oxímoros, enfim, isso cria essa sensação. Maria, você também tem uma ligação, isso sempre me pareceu, com a filosofia. E quem já ouviu você falar ou já leu entrevistas suas sabe que alguns filósofos são mais caros para você, como Vico, o Telhado Chardin, entre outros, né? Queria que você falasse dessa relação da sua poesia com a filosofia. Como é que existe esse barroco? Sim, 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 eu entendo. A minha ligação com a poesia, com a filosofia, é quando a filosofia se abre para a poesia. O Heidegger, o final do Heidegger é pura poesia. Mas o meu encontro foi muito importante também com Maria Zambrano, a filósofa da Espanha. Ela quer fazer a união entre o pensamento e a poesia, que se chama a razão poética. E eu também estou procurando isso, uma poesia de pensamento sem ser racional, no sentido mais exato do termo, mas uma ligação, razão com poesia. Gosto muito de ler Levinas, Buber, essa turma, os franceses. Gosto muito dos escritores israelitas também, eles têm uma afinidade enorme comigo. Então, eu leio muito poesia, mas é aquela poesia, a filosofia, que se abre para a poética. Isso, para mim, é importante. Leio muito, leio muito. Até vou pedir uma desculpa aos escritores, eu acho que eu leio mais filosofia do que romance. É daí talvez a chave da tua ligação, que acaba sendo realmente você persegue um tema e é um pouco isso, essa busca filosófica também. É uma procura filosófica. Pois eu, dentro também da filosofia da linguagem, eu fui professora da linguagem jurídica na PUC, então, dentro da linguagem jurídica também eu procuro esse lado. O grande autor que eu amo é Riquet. O livro dele, O Jusso, é magnífico. E ele também entende de linguagem o Riquet. Eu amo o Riquet. Então, são coisas assim, juntando também com o fato de eu ter sido defensora pública e ter escolhido a área da infância. a área da infância para mim foi importantíssima. Eu fui o primeiro conselho dos direitos da criança, eu participei da organização, depois de aposentada, eu fiquei pela OAB, pela defensoria pública, dentro da área da infância, a área que eu sou apaixonada. no Estatuto da Criança e do Adolescente, para mim, é o mais belo poema social que existe. Ele não foi uma lei de cima para baixo. A sociedade civil organizada se uniu e fez esse texto. Lá dentro tem um artigo que nenhuma outra lei propôs. Ela diz que é um dos direitos da criança o direito de brincar. Isso é lindíssimo. Aliás, eu tenho uma ideia que a criança tem que aprender, primeiro tem que deixar ela brincar antes de ler um livro. antes de saber que a árvore é uma palavra, ela tem que subir na árvore, na árvore. Ela tem que saber o que é a árvore e não no livro. O brinquedo é essencial para a criança. E nós não ensinamos poesia para a criança. É a criança que nos ensina a poesia. Maravilha, Maria. É isso aí. Maria, então fale três poemas para a gente para fechar esse ciclo. Eu vou ler um poema de um livro que eu editei quando patrona. Sou essencialmente sul. O sul não precisa sair do sul, desnortear-se para viajar em afluentes e veleiros. O sul, mais ínsula do que hemisfério, não precisa dar corda às coisas. O continente se alonga e se expande inteiro na pulsação sulina do cruzeiro e nuvens. O sul não é somente o desalinho, o desalinho do infindável. O sul é o pampa e o penhasco, a vastidão e o desfiladeiro, quando os campos ingressam na vertigem azul e verde e o rumor amornado se desgarra da ferraria dos cascos a freio de rédeas retezadas para os cavalos saltarem à distância protegida pelo abismo. Eu tenho um poema que eu amo especialmente que vem logo depois. Todo morrer sulino é imenso. Por mínimo e despercebido é imenso. Nunca mais a visão imensa daqueles olhos sobras do existir desde o alpendre e o pulsar da vida retirada dando montaria à morte. As entranhas sabem daquele imenso morrer antecedendo o percurso sem volta. O espesso arvoredo vai ladeando a ausência quando morrer procura sombra. O céu tem várias moradas o sul morada única a morada da solidão atemperar o corpo para a morte. Fala mais um para a gente, Maria. Mais um? Então, vamos ver se eu... Gente! Eu acho que eu vou... Insaciáveis, viu, Maria? Desse livro que eu vou publicar, que eu vou editar agora. Ah, eu quero falar o seguinte, na pandemia, eu escrevi o meu primeiro livro, meu primeiro livro para a infância, nunca tinha escrito, né? Que se chama O Quebra Galho e o Faz de Conta, onde o uno, dois, irmão, o quebra galho é a prosa e o faz de conta é a poesia. então eu desenvolvo a prosa e a poesia para a criança, aqui no meu livro O Quebra Galho e o Faz de Conta. Eu vou ler, então, um... daqui, desse aqui que eu vou lançar. A esperança de quem morre torna-se matéria de poesia. Os restos do naufrágio estão prenhes de poesia. Se alguém morrer de amor, torna-se semente e talvez o grito de uma árvore emplumando-se, como se a própria morte se inclinasse a ser uma pessoa de nascimento contínuo. Ela nunca será um hóspede de vários dias. Será apenas uma visita. Inesquecível visita de um sonho prensado aos pés do cultivador das vinhas. Visita que acorda a vigília dos obres. Todos aqueles que te salvaram morrendo respiram teu fôlego. Esse aqui também é muito emblemático. Onde estavas quando esvaziei o cálice? Estava vindo. Onde estavas quando me rasgaram as vestes? Estava vindo. Onde estavas quando supliquei tua presença? Estava vindo. Onde estavas quando a morte calou minha boca? Estava vindo. Onde estavas quando os vermes comeram minha frase corporal? Eu estava te pronunciando. Quando você falar, fala a página para a gente acompanhar. Eu tenho um que eu ia te pedir para ler, que é um e dois são os primeiros poemas desse livro que você está lançando, A Esperança Contra a Esperança, o um e o dois. Você está com ele aí na mão? Estou. Um e o dois. Está. Do medo? Está. Pode ler. Você quer ler? Quer que eu leia? Você lê? Não, eu gosto de te ouvir também. Ah, é? Então, lá vou eu. Um. Eu não tenho medo do inferno. Tenho medo do paraíso. Eu não tenho medo do ódio, mas medo avassalador sem costura do amor. O medo é meu caminho. Dois. Eu tenho também medo da escrita, medo de que meus rios nela não fluam, que as árvores nela não deem fruto. Medo do amor capturado pela palavra, como os peixes na rede do pescador. Agora, a escrita tem medo de mim. Estreita a porta, como a pomba nossa pão da tinta, sou o alarido da seiva. Que linda! Não é bom me ouvir? Eu tenho tempo para uma piada? querida, eu tenho tempo para uma piada? Não. Tem, tem. Por favor, por favor. É seu. Como eu sou mais inédita do que publicada, o meu filho, e eu sempre dizia, eu não me lembro disso, eu não me lembro de ter escrito isso. E o Fabrício, o meu cartonejado, achou que era um charme de minha parte dizer que eu não me lembrava. Então, ele pegou dois poemas meus, inéditos, e disse, mãe, eu quero te ler os meus últimos poemas que eu escrevi para ver o que que tu acha. E eram meus. Então, ele leu dois poemas meus, inéditos, com muita ênstase, e leu e disse, mãe, o que que tu acha? Meu filho, como tu melhoraste. eu não sabia que era meu. Aí eu disse para o Fabrício, quando ele terminou, o que que tu acha desses poemas? Eu não tinha percebido que era meu, era verdade, aí ele se deu conta. Aí eu vi que a atmosfera era mais ou menos, né? E ele terminou, disse, mas como tu melhoraste? Muito bom, muito bom. Maria, você, você, mais de uma vez, falou também sobre a relação da poesia com a educação dos sentidos. E, nisso, você, nessa abordagem, você falou principalmente do sentido do olhar, da poesia como uma educação do olhar e como uma educação da escuta. Então, eu queria que, se você pudesse falar sobre isso para a gente, porque isso é profundamente político no meu entender, essa educação dos sentidos. Eu sempre digo, eu sempre falo para os professores, que a gente, eu sempre falo e comento que a gente tem que exercitar os sentidos, não só a razão, é a sensibilidade. A sensibilidade é muito importante. A gente tem que aprender a orquestrar a sensibilidade. A poesia vai além do ver, ela é perceber o visto. Isso é muito importante. Tem pessoas que enxergam, mas não percebem. Eu tenho todo um livro sobre isso que se chama O Cego e a Natureza Morsa. É também um livro que eu publiquei, onde eu falo sobre o problema da visão. Então, os cinco sentidos, mais para o poeta, a intuição, tem que ser exercida. A gente tem que exercer, a gente tem medo, tem medo de exercer o sentido. Também, eu tenho um livro inédito que eu falo sobre a pele, a usura e a pele. A gente tem medo de se tocar, do cuidado, do abraço. É muito importante esse detalhe do toque, da pele, do abraço. E a gente se sente vulnerável, mas se a gente não é vulnerável, que nem um herói desvalido, a gente não faz nada. Maria, eu vou fazer uma perguntinha agora, não sei, o Nuno deve estar com alguma engatilhada lá, mas é uma coisa que me ocorreu, quer dizer, uma das traços do teu trabalho, principalmente em alguns livros, é a tua relação com a Bíblia. Muito, muito, Já falou em alguns momentos, que Tereza de Ávila, São Juan de la Cruz, são algumas das leituras que você faz, não é? Não, eu leio, desde pequena, quando a gente ia na missa, o detalhe era as duas leituras, a leitura da palavra. Tinha o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para mim, a beleza do Novo Testamento são as parábolas. Jesus foi além de todo o mérito em torno de sua pessoa, ele foi um poeta da palavra. Ele usava parábolas, parábolas é transferir o sentido para uma imagem. Tanto que eu, quando leio, eu não leio a palavra, eu vejo. A melhor poesia, eu vejo. Então, essas parábolas eu vejo, eu percebo, eu estou vendo, eu estou enxergando, eu enxergo. É muito interessante. Depois, eu me apaixonei por Abraão. Ah, eu me apaixonei por Abraão, porque ele barganhava com Deus. Ah, que coisa fantástica ficar barganhando com Deus, face a face. e aquele e aquilo de que ele ia oferecer o filho no holocausto, disse, não, 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 ele deve ter algo na manga, ele não vai entregar o filho assim, não mais. E eu descobri, depois eu li em tudo quanto foi filósofo, inclusive em Kierkegaard, e descobri o que ele tinha na manga. Eu descobri. E aí, eu fiz o livro sobre Abraão. Eu não sei se eu vou dizer agora aqui, eu vou deixar que você leia o Abraão para ver o que ele tinha na manga. Ah, leu o Abraão, se você tem aí. Não, você tem vários... Não, o Abraão é prosa, não é poesia. O que ele tinha na manga, o que ele tinha na manga, é que quando um menino diz, pai, onde está o cordeiro? Aí está tudo. Ele criou o cristianismo porque ele exigiu que Jeová oferecesse o cordeiro. E Jeová ofereceu Jesus Cristo. É fantástico isso. O menino pergunta, Isaac, onde está o cordeiro? E Abraão responde, Jeová providenciará o cordeiro. E o senhor não pode ser menor do que o seu servo. Então, ele provocou Deus a, no tempo certo, entregar o cordeiro, o cordeiro pascual, Jesus Cristo. Bom, depois, mais tarde, que eu publiquei o Abraão, o apóstolo Paulo disse de que ele era a encarnação da esperança contra a esperança. Aí eu fiquei meditando o que é a esperança contra a esperança, que era a encarnação do Abraão. E escrevi a esperança contra a esperança. E agora, na pandemia, eu escrevi um artigo também sobre a esperança contra a esperança que eu juntei no livro. Eu fico meditando, pensando... Ah, sim, mas eu te digo sempre, o poeta mais escreve quando ele não escreve e tem tempo para sonhar. A minha poesia é sonhar. Então, você poderia falar três poemas para a gente, Maria? Mais um poema? Mais três? A gente vai perseguindo poeta com poemas, tá? O concerto é esse. Quem fala é a poesia. Qual é que foi? Tem o prefácio, vou fazer enquanto ela procura uma divulgação aqui do livro da Maria. O prefácio, na verdade, é o artigo que ela escreveu. Cantares da Semente. Cantares da Semente. Eu fiz uma... Cantares da... Ah, sim, isso aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui, quando eu falo para os meus filhos, eu digo sempre, vamos agradecer o que nós temos e muito mais o que nós não temos. Aí eu fiz, no livro Tudo que é Belo é Efêmero, Eu escrevi assim. Eu agradeço tudo o que não tive. Tudo o que não tive não precisa ser perdido ou apagado. Ninguém me arrancará dos braços o que não abracei. A ferrugem e sancagula na borda desse nada a perder. E mais agradeço o que necessitei e não tive. O que pedi e implorei e não tive. O peso imaterial pesado de carregar ou de engavetar do que não tive. A constelação longínqua a um palmo do desejo de não tê-la, igual ao ouvido de haver nascido e escrever. O tumulto das luzes nas altas ervas da cama, o que a tinta não raptou com a escrita. dentro desse mesmo livro que é Tudo que é belo é efêmera, eu escrevi Plantar uma... Só um pouquinho. Plantar uma roseira sabendo que a rosa é efêmera. Replantar a roseira sabendo-a efêmera planta. Viver sabendo-se efêmera. De quantas rosas se alimentará a minha morte? De quantas mortes medrará o coração da vida efêmera? Tantas vidas já se desfolharam, tantos sonhos ficaram em botão e amores apenas espinhos. Eu amo a rosa que me sobreverá. Eu amo a rosa que me sobreviverá. Maria, eu vou abrir agora para algumas perguntas do público aqui que está... Já formulou algumas questões. O primeiro à vez é do Ricardo Silvestrin, que vai fazer a pergunta em voz. Então, por favor, Ricardo. Salve, querido. Tudo bom? Tudo bem? querido. Que bom te ver. É uma alegria estar aqui com a Maria Carpe. Já fizemos coisas juntos muito interessantes aqui por Porto Alegre. E uma dessas coisas foi a seguinte. Uma vez o Gilan Camargo, que é um outro poeta muito bom, nosso amigo, levou eu e a Maria na Dana Álvaros, que é uma... Ah, mas eu estou lembrada disso, que coisa linda! Fala! É uma fábrica, a Álvaros é uma... Acho que é metalúrgica, né? E aí esse projeto que o nosso amigo fez era de levar escritores no meio da tarde, assim, no intervalo do trabalho dos operários, né? E aí o Gilan então levou eu e a Maria Carpe, e aí nós falamos vários poemas para o pessoal, né? Ficamos lá uma hora falando poemas, né? E aí foi super legal, eles adoraram, aplaudiram, vieram conversar, fizeram perguntas, né? E aí na volta no carro, quando a gente estava voltando, eu disse, mas que interessante, né? Eu achei muito feliz feliz porque teve comunicação, né? A gente chegou lá para falar uns poemas e houve comunicação, né? Daí a Maria Carpe falou assim, sim, mas comunicação não precisa ser assim que nem casamento, né? Uma coisa assim total, alguma coisa comunica. Ela disse essa frase, eu achei perfeita, né? Essa ansiedade que a gente vai ter, Será que vai comunicar? Alguma coisa comunica, né? Isso é uma liberdade de saber que não precisa ter essa tensão da comunicação, né? Eu achei isso muito, muito bonito, né? E outra questão também da Maria Carpe, eu coloco a Maria Carpe ao lado do Armin Trevisan, né? Outro poeta que também tem imagens, tem filosofia, tem força, tem uma poesia, são dois poetas raros, raros, com uma poética vigorosa, né? E aí a pergunta para a Maria Carpe seria assim, quais são os poetas da tua formação? Os poetas que são seus poetas que te formaram como poeta? É uma pergunta um pouco difícil, né? Por exemplo, eu cheguei mais em Jorge de Lima do que Drummond, mas aí tem que contar, porque todos foram importantes, mas para mim o Jorge é a invenção de Ofeu, de Jorge de Lima, esse poema vai escrito durante a febre, quando ele inaugura é fora de sério. Então, a Cecília Meirelles com o Cancioneiro é uma loucura. Por exemplo, a Cecília ensinou uma coisa fantástica. Ela foi lá em Minas Gerais para cobrir um programa de Páscoa e saiu grávida, grávida, deteriorante. Eu acho que o poeta tem que ficar grávido para depois gerar a poesia. Depois de quatro anos é que ela saiu ou em Confidência Mineira de Cecília Meirelles. Então, são coisas assim, não é? Dos grandes poetas, para mim, foi Lorca. Eu ganhei do meu pai as obras de Lorca. Uma loucura, Lorca. Porque o Lorca era poeta da escrita e poeta da vida. Aí se junta. aí é uma beleza. Então, eu vou lendo, vou lendo os latino-americanos, li muito os latino-americanos. Então, eu tenho uma ligação muito linda com a literatura espanhola também. Então, são coisas assim. E você poderia falar, então, mais três poemas para a gente, Maria? Mais três poemas? O que é? Onde é que eu vou tirar? Dos cantares à semente, né? Dos cantares à semente. Como eu disse, os cantares à semente, eu faço a semente em mim, a semente em ti. Eu tenho bem no núcleo da semente algo bem que eu chamo mãe obscuridade, que ela que foi e que me gerou. E depois eu falo na semente em nós, que é o coletivo. A semente não se encaixa, não se embrulha nos passos ou brochura. Nenhum pano desce nos flancos e em nenhum continente cabe, sujeita à encarnação. Nenhum acúmulo, um copo ao menos, um dedal, aro no dedo, as roupas rasgam e corre o fio do lençol e da página, o fio da boca sem grão ou rama, o fio da lágrima por anos e anos sem germinação, a não ser a conspiração da semente. Eu vou desenvolvendo. Por exemplo, a semente também ficou, o núcleo ficou enorme. em mim. Eu fui depois que foi desenvolvendo, que eu chamo os cantares da semente. Então, o primeiro prêmio açoriano que eu recebi foi o dos cantares da semente. Aliás, eu começo, eu começo o livro com um oxímero. A semente privou-me das asas para que o alto voasse. Então, depois, eu acho que é naqueles... Ah, sim. Então, veja, toda obra de arte, ela nasceu dessa impossibilidade de voar. Então, essa privação faz com que o homem, com que o homem e a mulher avancem. A semente privou-me das asas para que o alto voasse. E aqui eu tenho um poema, veja que ilação, lá no Gerais da Dor, eu falo também nisso. As coisas se ligam. Eu vou ler, então, o que eu tenho no Gerais da Dor. Se um pássaro não tivesse asas, se um pássaro não tivesse asas, seria uma bala deflagrada, alta noite, tocha incendiada, mas um insustentável soluço no mar. se um pássaro não tivesse asas, se arremessaria contra a solidão, contra o peso, contra a laje de si mesmo, até que a imensidão exilada estivesse dentro, desmedida, revolta, sem asas. Se um pássaro sem asas já não come espaços, mas os alimenta, se um pássaro sem asas já não sorve o ar, mas os crepita, se um pássaro sem asas já não sobe aos céus, mas afunda no coração que plana. então é isso, a semente privou-me das asas para que o alto voasse. Na minha posse de patrona, numa época difícil que nós estávamos enfrentando, eu não sei se eu peguei de algum poema, mas eu teria dito, quando nós não tivermos mais nenhuma porta, nós seremos a porta. Que beleza. É isso. Quando nenhuma porta se abrir, quando nós não tivermos nenhuma porta, nós seremos a porta. que coisa forte. É isso, a vida é assim, né? Maria, quem vai fazer a pergunta agora é a Adriana, que está aqui com a gente. Adriana, por favor. Ah, está lá. Acho que tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone. Bem alto, para poder ouvir. Oi, Maria. Oi, desculpa, eu fui destravar e travei seu microfone, perdão. Destrava de novo. Estão me ouvindo, Maria? Estou, agora sim. Tá. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Maria. Sou sua fã, estou adorando seus poemas. E sou gaúcha, sou aqui do sul também, moro em Canoas, trabalho com crianças, sou professora, pedagoga, apaixonada por poesia, e eu vi que tu publicaste na pandemia o quebra galho e o faz de conta, então a minha pergunta é sobre isso, como encantar as crianças de hoje em dia com a poesia, com a prosa, né? Para eles largarem um pouquinho do tablet, do computador, e se apaixonarem pela poesia, pela poesia. É o que eu falei. Essa é a minha pergunta. É voltar ao brinquedo, deixar a criança encontrar o mundo, voltar ao brinquedo, o brinquedo é necessário, não a tecnologia, os instrumentos da tecnologia, que isso tudo é da educação do consumo, é daquela educação que fazia da criança, você tem que ser the best ou melhor, não. Aliás, como professora, eu fui professora, eu amo mais a nota 8 do que a nota 10, porque a nota 8 você tem tempo de jogar futebol, de brincar, de cuidar do irmão, de cuidar da casa. Quando você só fica pressionado com a nota 10, você esquece o resto. Eu acho que a nota 8 é muito boa para depois o brinquedo, voltar ao brinquedo. É muito importante. Ou ao toque, a pessoa, o carinho. As pessoas não se abraçam mais, né? Aquele abraço apertado. Querida, que bom que tu moras aqui perto. Eu também sou apaixonada para... Se tu prestar atenção na linguagem da criança, depois a gente canaliza ela para o consumo, para o melhor, o que a gente acha que é o melhor. Mas ela tem uma linguajar e uma imaginação maravilhosa. A gente aprende com a criança. Isso é muito importante. Eu aprendo todos os dias. Obrigada, querida. Então, fale mais, por favor, Maria. Três poemas para a gente. Estamos aqui ansiosos por ouvir seus poemas na sua voz. Agora eu só tinha selecionado um, mas eu gosto de puxar. Ah, sim. Então, aqui nesse meu livro da criança, eu botei um poema que eu tenho dentro que eu tenho dentro de um outro livro sobre a criança, viu, Adriana? O nome é O Circo. As crianças resguardam favos de abelha e sonhos atrás da orelha. As preces milagreiam os jogos. Cedo, vindo a febre, a constância do faz de conta em torno real transparece a cortina. Eu queria ser trapezista, vestida de lantejolas e vidrilhos, ave-maria do equilíbrio. Cresci, estou no circo, estou sempre à beira do salto, sem redes, ao redor, tudo aquecendo-nos com o seu toldo, o assombro assoprado de cerejas plana. O cesso de cascos, retalhos e bobinas esvazia-se, tudo na droga da dobra da fronha, em dobro nas linhas da mão escorregadia. O voador trêmulo aprisionado num minuto para o gozo de soltá-lo, tudo escorrendo pelas faces agora no trapézio da escuta. Sim, era o meu sonho ser trapezista. Eu só queria ser trapezista. No fundo, eu sou, não é? Pela poesia. Agora faz acrobacias em versos. eu fiz um verso que depois eu acabei publicando. Eu acho que é do Inés. Não me procures nas gôndolas dos mais vendidos, na fatura e nas manufaturas. Sou filha da escassez, da escassez alheia e própria. Encarno a falta. Onde falta algo a celebração, onde não há personagem memorável, não há clientela para o rosto escasso de si mesmo, escasso de representação. Uma carta sem envelope, sem assinatura, sem destinatário, sem nome na nomeação da falta. Venho sempre em dupla faltante, o verso e o reverso da falta, um desunido par de sapatos. eu não sei se eu estou meio à rouca, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Bom, temos uma pergunta aqui do Dilsson Lages, do querido Dilsson Lages, eu vou ler para você. Ele preferiu assim, o que é para a poetisa Maria Carpe a estranheza em sua poesia, a metafísica na geografia e na espiritualidade. Poetas visuais metafísicos têm no aforismo um alicerce seguro para criar e cativar o leitor? É um pouco difícil essa pergunta, é um pouco difícil, eu sou muito simples, parece que eu sou difícil, eu não sou, eu sou simples, eu busco a simplicidade. A minha metafísica é estar aqui, agora e sempre, estar pronta aqui para escutar, escutar, ouvir, perceber, tocar, perceber, então eu estou sempre atenta, estou sempre atenta, eu sempre digo, poeta, mas escreve quando não escreve e tem tempo para sonhar, ter tempo para os seus sonhos, a minha transcendência é aqui e agora. Que lindo, mas então nesse aqui, nesse agora, Maria, fale mais três poemas para a gente, por favor. Mas aí, de quem? Posso sugerir? Pode, claro. Tu pode escolher nesse livro. Poema do que você está lançando agora, da Esperança contra a Esperança, os poemas 78 e 79. 78 e 79. Quer que eu leia, então? O refúgio da esperança é ser contra a esperança. Há pessoas de matéria tão dura que a vida, para acabar de esculpi-las, precisa de martel e cinzel. Dureza contra dureza. Outras, no entanto, ainda moldáveis no barro primordial, sem telhês a mão do oleiro do semente, terminando-lhes a forma ágil que respira. O miolo do sol no retraimento da esperança, alentando a fadiga da argila. Nunca se termina de nascer. e o outro que vem a seguir, Maria. 79? É. Tudo que se planta é cultivo. Vai lá. Tudo que se planta é cultivo de previdência e de cautela. Os celeiros cheios. A lei da estocagem governa os hábitos. Nem as bibliotecas escapam da acumulação. Somos pó e acumulamos poeira. Por isso, a esperança viseja entre ervas. O celeiro vazio. Como a poesia quer limpo de intenções o seu terreno. Tem o gosto da intimidade ao nos despojar das roupas e da nudez, contentando-se em ser apenas um corpo. A esperança e a poesia juntas florescem esvaziadas da autoria. Eu gosto muito das ervas. Como eu gosto das ervas. Sou apaixonada por ervas. Elas nascem onde a gente menos espera. Elas não precisam de cultivo. Eu tenho, mas não é aqui, um sobre... assim. Deixa as ervas crescerem. As ervas escrevem a crônica dos passos ausentes. Onde visejam ervas, por ali ninguém passou. As trilhas amassam ervas e solidão. Não são ornamentais e escapam a toda função. Somente comestíveis as aves e os eremitas, quando pássaros. Não toleram adjetivos da verde grama cultivada em jardins, parques e campos esportivos. Os cometas errantes, as frutas maduras e os amantes iletrados amam cair entre ervas. muito bom. Maria, tem uma questão também que eu acho que eu não sou advogado, mas tenho uma interface na minha atividade com o direito e converso com muitos advogados, enfim, tenho uma relação bastante próxima com essa área. E, linkando com aquela sua fala sobre o aqui e agora, a sua relação aderente ao aqui e agora, nesse aqui e agora estão as nossas atividades, aquilo que a gente faz ou fez muito no dia a dia, aquilo que nos tomou tempo e dedicação, enfim, no seu caso existe também o direito, a sua atuação na defensoria, e como você já falou aqui, a sua atuação na defensoria ligada às questões da infância, enfim, e uma coisa que você disse e eu li em algum lugar, é que você tem muito apreço ao contraditório, né, e que isso é fundamentalmente um pensamento civil, né, e também você é muito ligado à ética do comunitário, e eu acho que essas questões se vinculam à sua atividade no direito e trazem para a poesia, que eu vou trazer uma outra fala sua, que é a ligação da poesia com o bem comum, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essas questões e sobre a essa relação, de que maneira se comunicaram também a sua atuação ao direito e na poesia? Eu publiquei pelo suplemento da Zero Hora a ética do cuidado, a ética do cuidado é o que prevalece, a ética comunitária, porque é muito fácil você querer ter a moral dos grupos corporativistas, o grupo corporativista é aquele que pensa no seu grupo, ele não pensa no todo, não pensa nos demais, é apenas aquele pequeno grupo, isso está errado, isso é muito, eu chamo de comarca do umbigo, essa é a comarca do umbigo, pensar em si ou no pequeno grupo ou na sua família, a ética comunitária ela pensa nos demais, no todo, na cidadania, na pátria, e a pátria também situada no mundo, no mundo da humanidade, então eu chamei isso também de ética do cuidado, quando aquela santa lá da Bahia, a santa Dulce, a Dulce da Bahia, pegou uma casa, pegou uma casa que estava abandonada e levou os pequenos que estavam sem abrigo, com fome, com frio, com chuva, e se adonou de uma casa abandonada, ela foi contra a lei, mas ela fez o uso da ética, da ética comunitária, ela exerceu o mandato dessa ética do cuidado, e essa que eu venero, essa que eu venero, eu também sou contra a lei e legítimas, e lei e legítima, aquela que não tem aquela legalidade da ética do cuidado, que só pensam nos privilégios, nas pequenas corporações, e não pensam nos demais, isso para mim é muito importante, e eu aprendi também com meu pai, que me ensinou esse lado muito importante da ética do cuidado. Então fale, por favor, Maria, mais três poemas para a gente, que a gente está aqui. Eu não trouxe aqui, só se ela fosse procurando, pega aquela, vê se tu consegue o caderno de cansaço. Estamos sequiosos para ouvir poemas em sua voz. Ah, posso aqui? Ah, sim. Esse aqui, o Caderno das Águas, eu fiz para o Instituto Estadual do Livro, para o autor presente, eu acho que o Ricardo Silvescim sabe, não é, Ricardo Silvescim? A gente tinha um programa o autor presente que a gente ia falar com os alunos na sala de aula. Então eu selecionei... Foi criado pelo Brasil. Eu selecionei aqui algumas 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 poesias que eu podia ler para criança. Aqui no... Então eu vou ler também sobre as ervas, que eu amo as ervas. Que ótimo! Há coisas que fogem, a qualquer simetria, como a vegetação que nasce a esmo, sem que ninguém possa reivindicar-lhe o plantio. São o desperdício do grande fluxo da vida além da tua determinação. São essas árvores o sol interior até os fiolhos fixos nublados, o musgo das pedras intocadas, as ervas dos ermos e trilhas esquecidas, os insos dos entulhos nunca esvaziados, dos verais e cálias, o no bolso do casaco emprestável, o de algum sapato mofado, o de alguma alma sem uso, as papoulas dos túmulos sem rastro de saudades, assim sucede comigo, coisa de ninguém, coisa descabida, de senso, desde um silêncio onde tudo estremece despropositado e aesmo, através de um buraco no muro, uma racha na parede, ou na pele, ou da pátria, que o ouvido cobre-me de verdes. Estou apaixonada pelas ervas. agora vou ver se a minha querida Suzana, esse aqui é o único que eu sei de cor, mas eu vou ler. O primeiro verso o fiz a minha mãe quando lhe sensibiliei o ventre e ela chorando sentou-se à beira da calçada por ser mulher madura e escassa de tempo para parir-me. Eu nunca a surpreendi debruçada sobre um livro. ela era em fainas de sol e desatado o riso o livro. E essa dificuldade que ele tem o congênita em ler poesia escrita como os córregos que não cabem num balde. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou a minha voz está rouca. A data está ótima. Está muito bem. Viu? Eu acho que tem uma pergunta da Vitória lá embaixo. Pode? Tem. Então, quer fazer, Vitória, direto? Não? Pelo jeito. Vitória, Vitória, deixa eu ver, onde é que está a Vitória? A Vitória está incógnita aqui, ela está aparecendo como iPhone. Lê a pergunta da Vitória. A Vitória, a terra, é uma poeta... Que somente nome importante, Pois é, exatamente. É uma poeta muito interessante, Maria K, que está lançando seu primeiro livro agora, mais ou menos da forma como Suzana relatou aqui do seu lançamento. Não está lançando o poema tão jovem. Ele é jovem ainda, mas esperou alguns anos para lançar o seu livro chamado Historial. Em breve estará aí pela editora Patuá, oferecido nas redes e nas melhores livrarias. Mas a Vitória, a propósito das ervas, ela faz a seguinte pergunta, uma pergunta bastante pessoal. Maria, você toma diariamente chimarrão ou chá de erva mate? Não, eu gosto, eu gosto do chimarrão. Agora, na pandemia, a gente não podia ter... O chimarrão é comunitário, ele passa de mão em mão. É tipo de uma comunhão, não é? É uma... É uma alcoorexia, não é? É uma alcoorexia verde. Mas eu amo os temperos. Sou apaixonada por temperos. A minha mãe tinha todos em sua horta. Minha mãe cultivava hortas e flores, tudo junto. Meu pai cultivava uvas. Meu pai era um italiano que veio da Itália com um violino embaixo do braço. Era muito louco. peraí que eu perdi aqui a Adriana. Eu gostaria que tu aumentasse um pouquinho o volume, tá? Tá. A Adriana fez aqui um comentário que ela disse tem um pedido para Maria, escreva mais para as infâncias. Você tem toda a propriedade, pois és a trapezista da poesia e sabes educar os sentidos. É o comentário da Adriana. E o Elias, nosso querido Elias, quer fazer aqui um comentário, Elias? Pode falar, por favor? Tá mudo, tá mudo, viu? Eu disse para ele que Elias é o masculino de Elisa. Isso, eu gostei muito de ser seu charado. Eu queria dizer, Maria, que gostei muito da sua obra extraordinária e muito a nos dizer. Ela vai fundo. Um pouquinho mais alto, dá para aumentar um pouquinho? Dá. Eu queria dizer que a sua obra é extraordinária e eu gostei tudo, mas o primeiro poema sobre o Sul me deixou muito impressionado, porque as palavras jorram em borbotões, como se fosse uma cachoeira. É comum a gente falar da nossa terra, porque quem não é da sua terra não é de lugar nenhum. mas você conseguiu um tom muito bonito e muito emocionante e eu queria te agradecer por este poema. Gostaria de quê? Gostaria de te agradecer por ter feito este poema. Eu agradeço por estar me ouvindo, pá. Eu agradeço muito, Elias, por estar me ouvindo. Aliás, eu amo o profeta Elias. Isso aí, subiu ao céu num carro de fogo. Quem sabe se eu consiga fazer isso? É lindo. Meu pai se chamava Enoque e queria um filho chamado Elias, outro profeta. Minha mãe não queria, então, quando eu nasci, eu sou caçula, meu pai foi lá e me registrou e eu tenho muito apreço pelo meu nome. Sim, é lindo, é lindo o nome. Obrigado. Infelizmente, nós estamos indo para o final dessa conversa maravilhosa. Assim como eu, acho que está todo mundo encantado, Maria, com as suas respostas e com seus poemas. É uma prosa aqui que a gente passaria até de noite conversando. Se tivesse um chimarrão, então, a coisa ia longe. Eu estou aqui com o chá verde, que é primo do chimarrão. Mas eu sou apaixonada por chá, chá, ervas. Eu também tenho isso. Isso veio de minha mãe também, essa paixão pelas ervas e pelos chás. Eu, particularmente, de todas as suas respostas aqui, eu achei todas elas, enfim, muito significativas, mas eu vou voltar depois para ouvir a sua resposta sobre educação dos sentidos. Ela me foi muito tocante, a maneira como você abordou essa questão que, para a poesia, é uma questão fundamental, acho que é uma questão fundamental e profundamente política, a sua menção, a relação da pele, o toque, essa questão, para mim, é fundamental na vida e na poesia. e, enfim, agradeço muito, agradeço muito a sua disponibilidade por estar aqui com a gente no Instituto de Estação das Letras, nessa conversa, com Suzana e comigo e com todos aqui, todos e todas aqui presentes, pelos comentários abertos e pelos comentários em box que eu recebi, então, todo mundo está encantadíssimo com a conversa e eu pediria que você falasse agora apenas um poema e aí eu passo, em seguida, Suzana assume e faz o encerramento. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, torno a agradecer a todos vocês. agora eu não sei o que fazer. Vou ler, querem que eu faça mais algum? Ele pediu mais um para finalizar. Vai ser o último. Tu falaste? Vida que por mim transita, perdoa minha imobilidade, a mão que não alcança, o pé que não entra, o peso da casa, dos cômodos, o estreito da roupa, o peso da nostalgia, os granizos sobre a lavoura da fé e da justiça tarda. Perdoa, querer ficar onde queres prosseguir, concluir onde queres abrir e com sólidas barreiras residir, resistir até o fluxo e opor a razão ao engasgo que estremece o sonho e opor a alma ao corpo que ali germina e mais perdoa onde és caminho em teus veios opor-me terra endurecida onde assopra sabor opor-me espinhos e onde és teimar em reunir-te a meus limites opondo a duração a passante dádiva. Maria que maravilha que bom uma hora e meia é pouco aqui a vitória mas bate que baita prenda essa Maria a vitória terra brincando com você bate que baita prenda eu que agradeço muito quando eu publiquei o primeiro livro aí eu vi que eu estava ganhando de presente os leitores era o grande passo que eu tinha que fazer era ir de encontro ao leitor ele inaugura nossa poesia ele a transfigura ele a interpreta isso é muito importante tu não é dono do que tu escreve o que tu escreve não é teu é do leitor Maria eu agradeço eu e o instituto Estação das Letras todos os muita gente aqui da plateia muitos poetas na plateia vieram te ouvir também muitos leitores seus né então a gente agradece demais essa presença né com essa essa poesia né densa né que vai a essência das coisas e que ensina muito né a gente aprende muito lendo a tua poesia é um livro pra ler esse aqui né é um livro todo é pra ler devagar né que nem aconselhava me lembro da epígrafe do Goulart do Ferreira Goulart num livro chamado eu acho que na vertigem do dia ele ele pede na epígrafe assim leia devagar eu acho que poesia é uma coisa pra gente ler devagar aos pouquinhos né um poema por dia dois poemas né pra poder saborear e a sua poesia pra gente saborear e ela vai ficando as questões vão ficando né e a poesia fica e a Maria fica dentro de nós Maria obrigada e pra encerrar eu vou vou deixar eu vou ler o poema da Maria pra gente se despedir dela tá eu vou ler pra ela é um livro da a esperança contra a esperança que eu tô aqui divulgando porque é o lançamento do dia 27 de maio pra quem tá em Porto Alegre tá gente não sei onde vai ser onde é que vai ser Maria já sabe o lugar é o Instituto Link Instituto Link em Porto Alegre tá gente e também tá o Nuno colocou endereço pra venda né Nuno sim sim já tá já tá nas livrarias eu coloquei o endereço da editora vou colocar de novo aqui tá coloca que aí o pessoal já vai né quem quiser conhecer mais esse livro tá uma maravilha às vezes é difícil até de escolher sabe Maria desse livro aqui a gente tem dificuldade de escolher eu quero terminar dizendo pra Vitória Terra que eu escrevi um artigo que se chama Poesia um lugar para todos tu estás convidada a ingressar na poesia parabéns Vitória então o poema 101 da esperança contra a esperança para entardecer a esperança necessita necessita de três fiandeiras a primeira fia a segunda desfia a terceira comparece comparece e mantém o fogo brando tecendo e destecendo no interior das chamas das chamas das chamas rubras no reverso no reverso da lida a chama azul da alma das coisas obrigada obrigada maravilha obrigada eu obrigada e você ainda volta outra hora para ler mais poemas para nós em outro momento que não consigo fica o convite né Nuno aqui com certeza e para essa posa eu vou dizer aqui que eu adoraria passar uma tarde conversando contigo pessoalmente vamos fazer essa viagem vamos lá olha eu vou eu vou a feira do livro em não sei ainda que dia eu vou participar de uma mesa e eu vou e a gente pode combinar vai lá vai para a feira de repente me passa os dias que eu vou tentar vou tentar para essa agenda Tomás obrigada eu estou sem imagem aqui mas eu te obrigada vocês me fortaleceram a prosseguir maravilha não pode imagina não admitimos outra hipótese eu estou sem imagem aqui mas eu tive a oportunidade de mediar uma mesa da Maria aqui em Ribeirão Preto na feira do livro de Ribeirão há uns 10 anos você veio aqui Maria eu estou sem imagem desculpa estou com problema na cabeça quem é que está falando quem é que está falando é Mara Sena eu fui substituir a professora Elie Vietes Lisboa na feira do livro aqui quando você veio e eu tive o prazer de mediar a sua mesa aqui e fiquei desde então já conhecia a poesia mas fiquei encantada com a pessoa também que você é tem vários livros seus e gosto demais e foi um presente essa tarde para todos nós tenho certeza muito obrigada obrigada querida isso aqui tem tanta mensagem um abraço aqui de São Luís do Maranhão a Daniele Marreiros que mandou para nós legal gente de todo canto do sul tem uma nova mensagem Adriana que tarde maravilhosa Maracena Wilson Laje viva a poesia da Maria Carpe está todo mundo aqui Maria e a gente está esperando porque ela tem 20 livros inéditos nossa eu tenho 20 livros inéditos ela vai me ultrapassar a minha existência a poesia é isso aí um bom sábado fim de sábado para todos tá estamos aqui nos despedindo e agradecendo sempre ao Nuno nosso parceiro a Mara Marges né e a Maria Carpe a nossa convidada e a todos os poetas leitores e amantes de poesia presentes vamos vamos nos despedindo e próximo é sempre o último sábado do mês às 15 horas tá a gente manda sempre o convite para vocês assim com alguma antecedência um beijo para todos tá vamos nos falando Maria estaremos aí em outubro eu estou aí outubro não novembro novembro eu vou aí aí eu vou passar uma tarde tomando chimarrão e o Nuno já preparou a mala né e o Ricardo vai para a gente vamos lá vou sair daqui vou começar a preparar a mala já vem começar a preparar a mala tá vamos lá tchau tchau maravilha beijo para todos olha que linda tchau tchau